Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje, domingo, dia 7 de março de 2020, estamos aqui no Facebook, fazendo esta live, que é a plataforma que agora estamos usando para poder fazer lives, já que as plataformas usuais estão dificultando cada vez mais o acesso. E então eu estou usando este caminho que está funcionando bem. Eu gravo os vídeos aqui no Facebook, as lives, depois me baixo, faço as edições que forem precisas e lanço no canal do Youtube e está funcionando. Então, hoje está um dia aqui chuvoso, uma chuva não muito forte, então pode ser que estejam ouvindo algum som externo, que é a chuva, caindo aqui nas árvores, aqui perto. E hoje nós vamos nos debruçar um pouco sobre um assunto que está completamente interligado com tudo o que nós temos vindo a trazer, sobre o sistema financeiro e corporativo transnacional, que são as vendas anunciadas em 2020 pela Petrobras na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Ora, estas vendas são anunciadas nos mercados de todo o mundo e quem quiser comprar, é só se chegar à frente. Elas são anunciadas e depois, em data posterior, elas são abertas, estas vendas. E é isto que nós vamos olhar um pouquinho, para podermos entender um pouco mais, um panorama maior, um pouquinho mais alargado, para fora do Brasil também, o que está realmente acontecendo. E verificar se está sendo transmitido, ok, está sendo ok transmitido. E nós há um tempo atrás, nós lançámos uma lista que não está atualizada no momento, que é o que já foi vendido, a lista do que já foi vendido da Petrobras. E nós temos no nosso blog uma aba destinada a este conteúdo, mas que eu mais uma vez lembro não está atualizada, mas mesmo assim nós já tínhamos reunido 30 itens que tinham já sido vendido, isto em 2019. E nós tínhamos os valores pelo qual foi vendido e para quem, qual as empresas foi vendido e qual o país a qual essa empresa pertencia. Então nós vemos que foi muita coisa já vendida em 2019. Nós vamos entrar aqui dentro do site da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, para vocês poderem mais uma vez verificar a origem destas pesquisas, verem a origem, a fonte destes documentos, de todos estes valores, e para terem uma noção de que como não é fácil manter esta lista atualizada. São muitos, muitos documentos lançados pela Petrobras nos mercados exteriores, com notícias de vendas que vão abrir, abertura de vendas e até relatórios sobre os lucros ou transferências transferências de cadeiras de poder, vários tipos de relatórios são transmitidos dentro da SEC dos Estados Unidos. E como nós podemos ver aqui, nós quando fizemos este levantamento, a última vez que nós estivemos a fazer a atualização desta lista aqui, do que já foi vendido da Petrobras, isto em 2019, vocês podem ver que tem certo detalhe de informação, tem os links, estas setinhas aqui são os links para as informações da venda. E eu vou fechar aqui, este para nós podermos olhar, então, esta lista. Só que antes de olharmos esta lista do que foi anunciado em 2020, eu quero lembrar que nós lançámos um artigo, há um tempo atrás, onde nós mostrávamos que a Petrobras é uma pergunta que nós fazemos, como não existem provas, nós não podemos lançar afirmações, mas perguntas toda a gente pode fazer, as perguntas, mesmo as mais absurdas de todas, as perguntas podem ser feitas, todos nós temos liberdade de perguntar, seja o que for. A liberdade de expressão, ela também precisa de ter algum senso, alguma sabedoria e inteligência para ser usada. Então, com o nosso direito à liberdade de expressão, convém não afirmarmos coisas que não sabemos, mas se nós desconfiamos de alguma coisa, podemos fazer perguntas, não é? E eu faço muitas vezes perguntas. E eu questiono, será que a Petrobras está sendo roubada e vendida através de paraísos fiscais? Porque quando eu comecei a mergulhar dentro de paraísos fiscais, fazendo levantamentos, eu fui encontrar um braço da Petrobras, que é a Petrobras International Finance Company, que é a PIFCO, como ela é conhecida, dentro da lista de empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais. Para quem não está familiarizado com este trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, a vários níveis, há um tempo atrás eu criei este artigo, um artigo bem grande, vocês podem ver aqui pela barra que está aqui de lado, que é muito grande este artigo, onde eu fiz um levantamento da lista de empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais. E não são poucas, não é? Eu apenas me restringi a estes sete paraísos fiscais, às ilhas Bermudas, às ilhas Caimã, Gibraltar, Holanda, Hong Kong, Luxemburgo e às ilhas Marshall. Existem outros paraísos fiscais. E estas são todas as empresas que eu encontrei registradas em paraísos fiscais. Algumas delas são brasileiras mesmo. Outras são braços de empresas estrangeiras, mas registradas no Brasil. Elas podem ser consideradas empresas brasileiras, tipo, por exemplo, vamos assim buscar um nome bem conhecido, Coca-Cola Brasil. Pronto, se essa empresa Coca-Cola Brasil estiver registrada mesmo aqui no Brasil, eu considero ela como sendo brasileira. Apesar da Coca-Cola não ser brasileira. E nós podemos ver que a lista é muito grande e alguns nomes se destacam, como por exemplo a BTG Pactual. Depois eu até fiz um vídeo, um artigo, exclusivamente só para o Banco BTG Pactual. O Banco BTG Pactual foi criado pelo atual Ministro da Economia. Ele é um dos principais fundadores deste banco. E o Banco BTG Pactual tem muitos, muitos registros em paraísos fiscais. Nós só nas Ilhas Caimã nós encontramos mais de 150 registros do Banco BTG Pactual. E nós podemos ver que os registros são sempre um pouquinho diferentes. Ou seja, são sempre empresas diferentes. Eu espero que a chuva não esteja incomodando vocês. Então, nós podemos ver que os nomes muitas vezes mudam só por uma letra. Por exemplo, aqui tem BTG Pactual Brasil Investment Fund 1A e aqui embaixo tem o B. Mas já é considerado uma empresa diferente. Aí alguns destes registros, eles registram a empresa para fazer uma transação e cancelam, fecham a empresa. Quer dizer, abrem só a empresa num paraíso fiscal para fazer uma determinada transação por alguma razão. Aí surge a questão. Que tipos de transações são feitas dentro destes paraísos fiscais por estas empresas? E nós fizemos este levantamento destas empresas e, na altura, nós contabilizámos exatamente 180 empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais. Que com certeza são mais, porque nós só nos limitámos a mergulhar em sete paraísos fiscais. Depois de mostrar a lista destas 180 empresas brasileiras registradas em paraísos fiscais por ordem alfabética, eu organizei por paraíso fiscal. Tem aqui os links para poder entrar. E isto aqui, mais um detalhe desta pesquisa, isto aqui são as empresas registradas em paraísos fiscais, mas também com registro nos Estados Unidos. Porque a pesquisa foi feita dentro do site da SEC, que nós já vamos entrar dentro do site da SEC, para ver algumas coisas. Ou seja, estas empresas, elas são as que estão registradas nos paraísos fiscais e nos Estados Unidos. Porque existem empresas que não estão registradas nos Estados Unidos, e então eu não encontrei elas dentro da SEC, da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Por isso é que eu depois, posteriormente, fiz uma pesquisa mais focada no Banco BTG Pactual, nas Ilhas Caimã. Entrei dentro do site do governo das Ilhas Caimã, onde tem lá o registro de empresas. Consegui fazer o levantamento de todos os registros do Banco BTG Pactual dentro das Ilhas Caimã, e imediatamente o governo das Ilhas Caimã bloqueou-me. Bloqueou-me a nível de e-mail, bloqueou-me a nível de IPs. Todos os IPs a que eu tenho acesso aqui estão bloqueados para acessar ao site do governo das Ilhas Caimã. Pelo menos à parte dos registros de empresas. Eu ainda consegui entrar dentro do site, mas eles bloquearam-me o acesso. Não querem que eu faça o levantamento de quais as empresas que estão registradas lá. Por que será que eles não querem que eu faça esse levantamento? Mas pelo menos eu consegui entrar dentro das Ilhas Caimã e consegui tirar os registros todos do BTG Pactual. Então, eu organizei aqui depois as empresas brasileiras por paraíso fiscal. Neste caso aqui é as Bermudas. Então, nas Bermudas, dentro do site da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, eu encontrei estas empresas registradas em paraísos fiscais. E empresas brasileiras. E que nomes são estes? Estes são os nomes que estão dentro da SEC. Vamos começar a chamar pelo nome mais curto, que é mais fácil. SEC é o nome em inglês da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Estes são os nomes que na SEC assinam documentos para estas empresas. Então, nós vemos que a SEBRAS, Serviços de Petróleo SA, o último registro que eles tinham na hora que esta lista foi levantada. Ou seja, estas datas não estão atualizadas. Porque não dá, a pessoa está sempre atualizada, sempre em cima. Eu sou só um. Mas aqui, estas informações já dá para nós termos muita informação e ideia de como é que a coisa está funcionando. Então, a data de 13 de julho de 2018 foi o último registro, o último movimento da SEBRAS, Serviços de Petróleo SA, dentro das Ilhas Bermudas, registrado na SEC. E estes foram os nomes que assinaram os documentos. Então, quem são estas pessoas? Então, seguindo essa mesma lógica, nós entrámos nas Ilhas Caimã e nas Ilhas Caimã encontramos muitas pessoas, encontramos muitas empresas. Como podem ver, são muitos nomes. Isto aqui não é de um momento para o outro que se consegue fazer o levantamento disto, destes nomes todos. E isto requer uma auditoria bem profunda. Por que é que estas empresas estão registradas em países fiscais? Que tipo de transações foram feitas? E estas pessoas que estão envolvidas, que tipo de ganhos elas tiveram e como é que tiveram esses ganhos? E nós vemos que existe muito, por exemplo, a BRASCAM Finance. É um braço da BRASCAM registrado nas Ilhas Bermudas. Porquê? Que tipo de transações foram feitas através desse braço? E quem são estas pessoas todas que assinam estes documentos? Seguindo esta lógica, não nos vamos deter mais aqui a examinar. Aqui, a BTG Pactual aparece em muitos. Aí aparece quem assina. Não, não conseguimos encontrar o nome do Paulo Guedes. Não. Quando nós pesquisamos sobre o Paulo Guedes, o que parece é que foi apagado o passado. Houve um movimento, isso é notório. É uma coisa assim notória que me parece, não tenho como provar, não é? É que andaram apagando o movimento dele dentro das empresas. Nós conseguimos rastrear algumas coisas. Mas ainda não conseguimos dedicar um tempo para realmente fazer essa pesquisa mais profunda. Ora, este vídeo é dedicado à Petrobras. Então, nesta lista de 180 empresas registradas em países fiscais, a empresa 125 destas listas, registrada nas Ilhas Bermudas, é Petrobras International Finance Company. E tem aqui o link que nós podemos abrir para ver. Eu vou clicar aqui, que eu não sei se ele estava... Pronto, e nós temos estes nomes todos assinando a Petrobras em paraíso fiscal, nas Ilhas Bermudas. Porquê? Porquê que... Não, nas Ilhas Caimã. Neste caso aqui é Ilhas Caimã. Porquê que este braço da Petrobras está aberto, registrado nas Ilhas Caimã? Que tipo de transações foram feitas? E porquê que foram feitas? Como é que foram feitas? Quem é que ganhou com isso? Depois tem estes nomes todos aqui, que são muitas pessoas que assinaram documentos da Petrobras, da PIFCO, registrada nas Ilhas Caimã. Não são poucas, não. Não são poucas pessoas, não. E nós conseguimos identificar alguns nomes, assim, que se destacam. Claro que exige uma pesquisa mais aprofundada, mas nós podemos ver, por exemplo, aqui, o nome do atual Ministro da Educação, né? Abraham Weintraub. E porquê que ele assinou, que tipo de transação foi assinada por ele em 2002 entre a Petrobras, Brasil, e a Petrobras International Finance Company registrada nas Ilhas Caimã? E estas perguntas são pertinentes. Será que está sendo desviado dinheiro? Está havendo lavagem de dinheiro? Porquê? Porquê esta movimentação através de um paraíso fiscal? O que é que está realmente a acontecer? São perguntas muito pertinentes. E tem aqui o registro da Petrobras International Finance Company dentro da SEC. Como podem ver aqui, esta bandeirinha está a dizer ali o endereço do negócio nas Ilhas Caimã. E nós podemos ver aqui os movimentos que acontecem nesta empresa. Podemos ver aqui que o último movimento que foi identificado foi em 2013. Podemos ver também os ficheiros. E podemos ver que o último movimento a nível de ficheiro que teve registro está em 2019. 28 de janeiro de 2019. O que será que está aqui? Em 2019. Isso é uma coisa que nós podemos abrir. Vamos aqui ver. Eu não abri ainda este documento. Deixem-me ver qual é. Ainda não abri este documento. Então nós estamos a fazer pesquisa ao vivo. Deixa eu ver como é que está aqui. Você está transmitindo tudo ok para o Facebook. Ok. Eu já venho aqui conversar com vocês. Ver o que vocês estão aqui falando comigo. Então nós quando abrimos aqui a Petrobras International Finance Company, que é o PIFCO. Isto aqui é a lista de todos os documentos lançados pela PIFCO dentro da Comissão de Títulos e Câmbulos dos Estados Unidos. E nós podemos ver pelas datas. Tem vários de 2019, dois de 2019, tem dois de 2018, dois de 2017, 2015, 2012. Então tem esse. Este aqui foi um... Por exemplo, estes ficheiros todos foram lançados no New York Stock Exchange, que é o mercado de câmbios de Nova York. E então surge a pergunta. Que tipo de movimentação aconteceu? Nós podemos abrir estes documentos. Vamos abrir aqui para vermos. Como vocês podem ver, quando começamos a fazer pesquisas, começam a abrir aqui um monte de abas. Chega uma hora que ficam 30 abas abertas e temos que pegar a linha. Então, vamos ver aqui. O documento aqui não está todo. Não está todo. Nós temos que abrir outros para conseguir ver tudo. Mas nós já podemos ver. Pronto. Aqui, o que nós estamos aqui aberto é este que está aqui e nós podemos abrir. Espera aí. Deixa-me verificar se é isso mesmo. Este aqui. Vamos ver se vemos o que é. Notificação de remoção da lista e de registro. Ou seja, eles tiraram. Aparentemente, este documento é apenas a PIFCO, sendo retirada da lista de registro da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Interessante. Isto foi em que data é que isto aconteceu? Isto aconteceu no dia... Onde é que tem data? Está aqui. Deixa-me ver. Está aqui. No dia 28 de janeiro de 2019. Foi assinado por Victoria Paper. Que é Senior Analyst. Mas vamos olhar aqui este documento com mais detalhe. Para ver o que diz. Já que vocês estão acompanhando o meu trabalho, acompanham também como é que eu faço estas pesquisas. Porque acho que é muito bom. Quanto mais gente souber fazer estas pesquisas, melhor. Porque é muita coisa. Então, este documento não é muito importante. Ou seja, eles tiraram o registro da PIFCO. Aparentemente, do... Da SEC. E têm estes documentos todos. Alguns, como vocês podem ver, eles têm números de código. Então, cada um destes números aqui representa um tipo de documento. Este aqui, o 6K, normalmente são registros de movimentações, de dinheiro, de vendas. Então, nós... Aqui... Registrado... Vamos ver o que é que diz. Managements to discuss and analysis of financial conditions and results of operations. Isto aqui é uma análise e uma discussão das condições financeiras e os resultados das operações do final do ano de 2011. Ou seja, é um relatório. Como podem ver, nós temos que mergulhar muito. Abrir um a um estes documentos para conseguir encontrar algumas coisas. Estou-vos mostrando isto porque eu acho que é interessante que vocês saibam, que vocês vejam onde é que eu vou buscar certos documentos. Como é que eu faço estas pesquisas. Tem que se abrir um a um estes documentos todos que estão aqui para conseguir mergulhar e entender. Então, quando vocês veem esta lista que está aqui, com estes nomes todos, dentro de um registro das Ilhas Caimã, para eu conseguir fazer só o levantamento de uma empresa destas, e são 180 empresas, demora. Demora. Porque muitas vezes um nome destes assina um documento no meio daquilo tudo. E como é que nós vamos descobrir este documento? Só abrindo os documentos. Não tem como. Tem alguns processos um pouquinho mais simples, como por exemplo este aqui, Names. Onde tem Petrobras, novamente o registro aqui. Deixa-me fechar esta. Opa. Fechar esta. Pronto. Aqui tem Names. Normalmente, todos os nomes que assinam esta empresa estão aqui. Então, nós podemos ver que são 240 nomes. que assinaram documentos dentro da PIVCO, que é a Petrobras International Finance Company, registrada dentro das Ilhas Caimã. E estas pessoas assinaram estes documentos que estão aqui, e nestes anos. Então, é um levantamento que nós fazemos. Assim, está aqui a lista toda, todas estas pessoas, porque não é pequena. Nós podemos abrir estes documentos. Por exemplo, nós vemos aqui Guido Mantega assinando documentos para a PIVCO. Nós podemos abrir o nome dele e ver quais são as empresas que ele assinou documentos. Isso ainda é mais interessante, não é? Então, nós podemos ver que ele assinou documentos da PIVCO, aqui. Só que a PIVCO, normalmente, são negócios, digamos, documentos, entre a PIVCO e a Petrobras Brasileiro S.A. Por isso é que ela aparece aqui também, este nome. E com a República Federativa do Brasil. E este é o que nós também vamos chegar neste ponto aqui. Então, vamos deixar bem assente esta pergunta, não é? Porquê que a Petrobras tem a Petrobras International Finance Company, a PIVCO, registrada nas Ilhas Caimã? Ou tinha até 2019? Não, ainda tem. Agora, ela cancelou o registro, foi na SEC dos Estados Unidos. E porquê que ela está registrada nas Ilhas Caimã? Que tipo de transações são feitas através deste braço? Porquê? Quem é que faz essas transações? Pelo menos estas pessoas todas que estão aqui, 240 nomes, estão assinando documentos dentro desta empresa. Que tipo de documentos foram assinados? Que tipo de transações foram feitas? Deixamos bem claro essas perguntas. Certo? Então, quando nós aqui vemos que existe aqui uma... Neste caso, abrimos o Guido de Manteca, porque é um nome mais conhecido. E vemos que existe aqui a República Federativa do Brasil. Que como eu já mostrei, ela está registrada aqui na SEC, na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, como uma corporação, Estado. Ou seja, é uma empresa, um negócio, como é chamado aqui. Vamos fechar aqui a PIVCO. Esta aqui era o quê? Isto aqui é só o home. Pronto. Então, nós vemos que a República Federativa do Brasil, ela está registrada desde dia 22 de janeiro de 2002. O registro mesmo, tudo isto está interligado com o tema que nós estamos aqui abordando. Que são a lista de vendas anunciadas da Petrobras em 2020 no mercado estrangeiro. Na SEC, na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Está tudo interligado. Então, nós vemos que existe um braço da Petrobras, a PIVCO, registrado nas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal. Porquê? Nós vemos que existem documentos comuns entre a PIVCO e a República Federativa do Brasil, assinadas por pessoas, por exemplo, como o Guido Mantega. São 240 nomes. Só estou referindo esse nome como um exemplo entre aqueles tantos. E nós vemos que a República Federativa do Brasil foi registrada em 22 de janeiro de 2002. Ou seja, logo depois do Fernando Henrique Cardoso começar com a onda de privatizações. E nós vemos que documentos e exibições como acionista ou objeto sujeito, companhia sujeito. Então, está referido uma relação direta com esta empresa aqui. E esta empresa é qual? Quando nós abrimos Petróleo Brasileiro S.A. Então, nós vemos que existe aqui uma relação direta entre o registro da República Federativa do Brasil, na Comissão de Títulos e Cabras dos Estados Unidos, com a Petrobras. Porquê isso? Porquê essa relação? Aqui nós podemos ver quem administra, quem são os, como eles dizem em inglês, quem são os administradores do dinheiro que possuem os títulos destas empresas. Ou seja, quem é que são os acionistas desta empresa, do Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, ADR. Está aqui, ó. Raramente veem aqui uma bandeira brasileira. O que é certo é que estas empresas, isto foi uma coisa que eu já reparei, um padrão, ainda não trouxe um artigo mostrando esse padrão, mas as empresas que estão sendo privatizadas, ou que já foram privatizadas, vendidas para acionistas estrangeiros, esta lista é enorme, porque reparem mais uma vez aqui na barra, é gigante, o documento, a lista de acionistas, nós encontramos sempre os mesmos acionistas brasileiros. São poucos, são, acho que uns, se não estou em erro, 12 que encontramos repetidamente. Mas, por exemplo, aqui na Petrobras, mas é preciso ver que esta é a Petrobras Brasileira S.A., porque a Petrobras está registrada com vários nomes. Ela não é só, não é, ah, é a Petrobras e pronto. Não, a Petrobras tem vários registros, para várias ações. Então, dentro desta aqui, nós podemos ver quem são os brasileiros donos da Petrobras. Tem o Itaú, aí continuamos a descer, tem o BW, gestão de investimentos, SPX, equities, gestão de recursos limitada, nomes poucos conhecidos, tirando o Itaú ali, continuamos a descer. Aqui, interessante, olha aqui, Edmond Rothschild, Holding S.A. Aí o povo já vai, oh, eles são os donos da Petrobras. Não, eles não são donos da Petrobras. Porque, olha aí, eles têm 10.200 ações aqui. Olha a quantidade que estes têm. Por exemplo, o que tem mais está aqui em cima. São, olha, são, o total de títulos são 263 milhões, mais de 263 milhões e meio de títulos. Isto é 31 de dezembro de 2019. E o que tem mais é este que está aqui, Dimensional Fund Advisors. Tem 22 milhões e 800 mil, praticamente, títulos. Então, quando nós vemos aqui que a família Rothschild tem títulos, ações na Petrobras, nós não podemos dizer que eles são donos. Não, eles são acionistas. Agora, o que nós podemos nos questionar é, que aí complica a pesquisa, quem são os donos destas empresas? Quem são os principais acionistas? Aí, talvez, se nós nos dermos ao trabalho de ver quem são os acionistas, disto que está aqui, aí nós podemos, talvez, talvez, descobrir que a família Rothschild tem uma parcela gigantesca na Petrobras. Talvez, não sei. Ainda não fiz essa pesquisa. É muito trabalho de levantamento de dados e cruzamento de dados. A AMS Capital Limitada, Banco BTG Pactual, que está em praticamente tudo o que foi privatizado. Estas empresas que nós estamos vendo aqui brasileiras, elas têm ações de praticamente todas as empresas brasileiras que foram privatizadas. E são cerca de 12 empresas, se não estou a erro, brasileiras, que possuem, são as únicas que têm títulos dentro das empresas que são privatizadas. Dentro da Vale, dentro da Petrobras, dentro da Braskem, tudo isso. Então, já vimos que esta relação que existe entre a República Federativa do Brasil diretamente com o Petrobras. Nós vimos aqui no... Deixa-me chegar mais aqui. Eu vou abrir aqui um outro artigo que eu fiz, onde nós vemos que a abertura da República Federativa do Brasil na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos está diretamente ligada com a emissão de títulos de dívida. E nós vimos que mais de 260 bilhões de títulos de dívida foram emitidos pela República Federativa do Brasil na Comissão de Títulos e Câmbios da SEC entre 2002 e 2019. E nós mostramos os gráficos, não é? A quantidade de emissão de títulos que foram emitidos por ano. Nós vemos que a maior quantidade de emissão de títulos foi entre 2005 e 2007, mas eles foram emitidos todos os anos, inclusive no ano de 2019, assinado pelo Paulo Guedes. Aqui, eu não me lembro bem, eu acho que está aqui. Aqui foi um bilhão e meio de dólares, ou seja, correspondente hoje, com a brincadeira de dólar estar a 5 reais, o correspondente a 7 bilhões e meio de reais. Então, continua sendo emitido. Aqui, o valor do que foi emitido, neste caso aqui, eu estava considerando o real a 4 reais, hoje já não podemos, o real não, o euro e o dólar a 4 reais, hoje é melhor considerar a 5. E, sumando tudo, então vimos quem foram as pessoas que assinaram a emissão dos títulos de dívida. Vemos aqui o Guido Mantega, novamente, assinando títulos de dívida entre 2006 e 2014, como Ministro das Finanças, e assinando lá atrás, que nós vimos, documentos do braço da Petrobras registrados em paraísos fiscais. Então, porquê estas relações? Porquê esta vampirização do Brasil, vendendo tudo, tudo, gerando dívidas? Nós tivemos vendo isto, é bom, nós fazemos estas pontes entre diversos artigos para ver que todos estes levantamentos que eu estou fazendo, eles não são por acaso, eles são todos interligados uns com os outros. Então, nós vemos que foram muitos títulos de dívida emitidos, tem aqui a lista deles todos, e a data, aqui com os links, de todos estes títulos que foram emitidos. Para vocês poderem abrir, clicar aqui, e daqui mostra qual é o título. República Federativa do Brasil, por exemplo, aqui, nós clicamos aqui, não, este aqui, este foi tirado? Como assim? Os caras tiraram isto de lá. Parece que sim. Olha aí, deixa eu ler aqui. este documento, neste momento, só pode ser acessado por requisição, e quando nós clicamos aqui para fazer a requisição, são, é pago. E eles tiraram isto do lá. ah, não, 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 peço desculpa, peço desculpa, isto que está aqui é o registro da República Federativa do Brasil que não está no ar. Eu falei sobre isto já nos artigos passados, que a República Federativa do Brasil foi registrada em em janeiro de 2002 e nós não temos acesso ao documento de registro. Ela foi registrada, sim. E o que diz esse documento de registro? Nós não conseguimos ver. Quando clicamos aqui para requisitar o documento à SEC, nós vemos que nós vamos parar diretamente a um site da SEC, o site governamental, aquele também é governamental apesar de não parecer, mas isto aqui também é governamental, está em um formato mais simples, porque é muita informação e atualizada todos os dias. E para nós requisitarmos o documento à SEC, para ver o que é que está escrito no registro da República Federativa do Brasil como empresa Estado, como corporação Estado na SEC, nós precisamos preencher isto tudo e no final diz que vai custar no mínimo 61 dólares, que hoje vai para mais de 300 reais. Então, assim, neste momento eu não estou podendo fazer esse pedido, não. Não está dando. Eu gostava de ver. Já procurei ver se eu conseguia acessar por outros dias menos diretas, mas não consegui ter acesso a esse documento. Então, porquê que está assim? Porquê que está escondido? Já procurei modelos até registro e não encontrei. Mas nós podemos ver, por exemplo, aqui, 5 de janeiro de 2003, a emissão de título aqui de um bilhão de dólares. E este aqui, este título de dívida de um bilhão de dólares foi feito em títulos globais a 10% até 2007. Ou seja, o Brasil vendeu os títulos de dívida para comprá-los e iria comprá-los a 10% até 2007. Tem títulos de dívida ainda ativos que vão até 2050. Podemos ver este aqui, por exemplo, este que foi lançado pelo governo atual, assinado pelo Paulo Guedes, ministro da Economia. Nós podemos ver que este aqui foi de 1 bilhão e 500 mil dólares a 4,5%. Ou seja, vendem um título de dívida. O Brasil fica devendo esse valor desse título a quem o comprou e para o Brasil comprar de volta a essa dívida vai ter que pagar o valor do título mais 4,5%. E isso válido até 2029. Ele tem que fazer isso até 2029. Então, existem alguns títulos aqui que vão até 2050, que eu não sei exatamente quais são, teríamos que abrir um a um. Porquê que eu estou mostrando isto tudo? Estou mostrando o saque que está havendo aqui no Brasil. Porque nós estamos mergulhados, procurando, ver aqui a Petrobras sendo roubada, assinada por aquelas pessoas, não é? Aqui a Petrobras Petrobras International Finance Company registrada nas ilhas Caimã, tendo os documentos assinados por estas pessoas. Que tipo de transações foram feitas? Estas mesmas pessoas são as mesmas que hoje estão no governo ou já estiveram e estão participando em todo este saque. O Brasil é tão rico, tão rico, tão rico que o saque é gigantesco, mas é muito dinheiro sendo roubado e o Brasil continua cheio de dinheiro, cheio de riqueza. Essa é a quantidade de riqueza que o Brasil tem. Só por aí nós vemos. Então o povo fica doido, querem mais e mais. Então nós podemos ver, depois eu fiz um artigo diretamente direcionado só para a PIFCO, sob o registro da Petrobras nas Ilhas Caimã, onde eu mostro, aqui é a bandeira das Ilhas Caimã, onde eu mostro onde é que ficam as Ilhas Caimã. Então o Brasil fica aqui, aqui está o Ceará, que é onde eu moro, Ceará, aqui está as Ilhas Caimã, que estão as Ilhas Caimã, das Caraíbas. Aproximando mais um pouco, tem aqui Cuba e as Ilhas Caimã aqui ainda nem se vêem, bem pequeninas. Então está aqui Ilhas Caimã, nós podemos mergulhar mais e mais e é aqui neste prédio que ficam os escritórios da PIFCO. É este prédio que está aqui. As Ilhas Caimã eu experimentei, não consegui entrar através do Google Earth, que tem esta vista assim do Google Earth, não tem. Isto são fotos que eu encontrei na internet. Então é aqui que está registrado. Neste prédio aqui, só neste prédio aqui estão registradas imensas empresas de todo o mundo. Só aqui neste prédio. São escritórios, tem aqui uns quantos escritórios, então tem aqui Petrobras e mais não sei quantas. É este aqui, Anderson Square. E aí surge a pergunta, para que é que serve a PIFCO? Ela está a que tipo de transações que foram feitas através de tal braço? quais os detalhes de tais transações? E nós encontramos diversas empresas registradas nesse endereço, não é? E eu fiz depois, fui pegar o nome das pessoas que assinam documentos para a PIFCO, para a Petrobras, registrada nas ilhas Caimã, e fui ver quem são essas pessoas. então, por exemplo, tem o Almir Guilherme Barbassa. Quando a pessoa assina documentos, às vezes ela assina de formas diferentes, então nós ainda temos que procurar encontrar as formas diferentes com que ela assina. Não é tão simples assim, não é? Eles assinam de várias formas a mesma pessoa e nós podemos ver, ainda consegui fazer o levantamento, de para quais empresas é que ele assinou documentos. Então, ele assinou documentos a Petrobras e assinou documentos destas empresas aqui também. Muitas vezes, estas empresas aparecem porque são negócios que são feitos entre elas. Então, na pesquisa aparece a empresa, as duas empresas, por exemplo, entre as quais foi feito o negócio. Então, elas aparecem como resultado de documentos assinados para essas empresas. E tem aqui no site, vocês podem entrar e ver quem são essas pessoas. O Abraham Weintraub, atual Ministro da Educação, ele era oficial executivo do Banco Votorantim Nassau Branch, ou seja, braço da Nassau, em 2012, quando ensinou esse documento. Estes caras, simplesmente, são sempre os mesmos caras. As pessoas nascem, crescem, são formadas mentalmente e vão ocupando estas cadeiras. Aqueles que estão aptos a alinhar com todo este funcionamento de gangue imperialista, simplesmente vão-se assentando nas cadeiras. Ora, estão de tempo numa cadeira, ou estão de tempo noutra, até morrer e quando morre já tem outros vindo, outros que apareceram, que através das suas carreiras, dos seus caminhos universitários começaram logo a mostrar para o que vem. e vão sendo programados mentalmente e se tiverem aptos vão sendo integrados dentro da máquina. Um exemplo muito transparente em relação a isso é a Tabata Amaral, que é uma jovem, muito jovem, que já é deputada e que foi formada na Universidade de Harvard dentro do programa de estudos para a América Latina, do Centro de Estudos para a América Latina, do Centro Rockefeller. dentro da Universidade de Harvard, nós mostramos isso aqui nos artigos aqui do site, nós mostramos isso ao detalhe, muitas mentes de jovens que foram formadas dentro da Universidade de Harvard, dentro da Universidade de Chicago, no caso do Paulo Guedes, e eles demonstram, eles começam a demonstrar aptidão para alinhar com esta nova ordem mundial corporativa, transnacional, imperialista. os caras simplesmente começam a mostrar já na Universidade tendência para alinhar com todo esse esquema. Aí quando começam a demonstrar existem team tanks, corporações que estão de olho, não pensem que a pessoa entra para a Universidade e não estão sendo observadas por estas instituições, estão sendo observados os jovens. Aí aquele que se destaca, que mostra propensões para tal, é lhe oferecido uma bolsa, tu quer ir estudar em Harvard? Aí o jovem fica doido, meu irmão, que oportunidade, eu vou estudar em Harvard? Claro que ele vai, ele chega lá maravilhado, aquelas luzes, todas aquelas dinâmicas tecnológicas e o acesso de outra língua nos Estados Unidos, aí a pessoa pronto, já está completamente vulnerável, ela já tem pretensões a isso, mas quando chega lá maravilhada pelo onde está, pelas oportunidades que se estão abrindo de integração, de ser aceito por aqueles babablás que trabalham com tráfico de influências, troca de favores, palmadinhas nas costas, apertos de mão, a pessoa começa-se a deixar envolver por todo aquele movimento comunicativo, muitas vezes ligada a ordens ritualísticas e o jovem vai entrando e muitas vezes alguns sabem onde é que estão entrando, outros acham que estão se dando bem na vida, estão tendo sucesso. Depois, lançam eles em como é que se diz, em estágios dentro, por exemplo, do Banco Mundial, dentro do FMI, ficam lá um ano ou dois sendo preparados, mais preparados ainda, porque se viu, olha, estes aqui vão alinhar. Depois de estarem bem preparadinhos, bem moldados mentalmente, são julgados aqui novamente para o Brasil e são integrados dentro da máquina para fazer a máquina funcionar no sentido que eles querem que ela funcione, que é a vampiragem de toda a riqueza brasileira para um poder transnacional, corporativo, financeiro e militar. o negócio não é brincadeira não. Então, quando nós observamos estes nomes destas pessoas e vemos os lugares que elas ocupam, elas foram preparadas, elas foram moldadas, elas por si mesmas já estavam pretensas, já havia pretensões para funcionar assim, serem integradas dentro deste sistema. o negócio é muito profundo e essencialmente o que está havendo é uma guerra mental, não é uma guerra política, não é uma guerra económica, não é uma crise política, não é uma crise económica, não é uma crise social que está acontecendo no mundo, no Brasil, essencialmente é uma crise espiritual, mental, de consciência. Essencialmente a guerra, a primeira guerra, o primeiro terreno de guerra que está a acontecer, a guerra, é na mente das pessoas. é a mente que está sendo conquistada, é pela mente que se está batalhando tanto. Se vocês observarem isso, é tudo uma questão mental de percepção da realidade. O que é que nós estamos querendo? Como é que nós estamos a perceber da vida? E todos estes sistemas, eles estão influenciando a percepção da realidade. E não é fácil nós conseguirmos ter uma independência mental, uma independência de sentimentos, uma independência de consciência. Conseguimos flutuar acima do tabuleiro e ficarmos desconectados para poder observar de um ponto de vista neutro, para poder interpretar. Eu não estou dizendo neutro em termos de escolhas. Nós temos que fazer escolhas, temos que tomar lados, mas para interpretar o que está acontecendo, não podemos escolher um lado, não. Porque se eu estiver escolhendo um lado para interpretar o acontecimento, as coisas que estão a acontecer, eu vou ficar cego, porque eu vou ficar defendendo um lado e ir contra o outro. Quando o caminho é só pela união. Não tem como, não tem como nós conseguimos construir uma civilização de paz sem ser pela união. Não tem. porque se não estivermos unidos vai haver conflito. Então, se há conflito não há paz. Então, se o que nós estamos querendo é construir uma civilização de paz, temos que encontrar um jeito de nos unirmos. E é uma peleja, é uma peleja, porque é a coisa mais difícil, é muito mais fácil nós fazermos conflito e guerra do que encontrarmos o caminho para a união. É muito mais fácil. Então, vamos dar uma olhada nesta lista de vendas que foram anunciadas em 2020 pela Petrobras, Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. E eu fiz esse levantamento. São várias já que foram anunciadas, além de tudo, e eu quero mostrar também deixa-me ver aqui sim, vou já abrir aqui na seca e eu consegui fazer um levantamento para 2020 de diversos diversas vendas que já foram anunciadas ou já começou mesmo o processo de venda. E nós temos uma, duas, estes nomes que estão aqui, são as instituições que são intermediárias no processo de venda e nós vamos sempre encontrar os mesmos, sempre. O Credit Suisse, ou Merrill Lynch, Bradesco, Banco do Brasil, Citigroup, Golden Sash, Morgan Stanley e os nomes são sempre os mesmos. Então vamos contar quantos temos. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis vendas já anunciadas pela Petrobras só para 2020. Aqui tem os links, vocês podem abrir, clicar e abrir para ver cada uma destas vendas, onde é que eu fui buscar estas informações, está aqui, todo o anúncio dessa venda tem aqui, dizendo, o print que eu tirei é daqui, e isto é apenas uma pequena lista, porque quando nós abrimos a lista de todos os documentos da Petrobras, está aqui, é isto tudo que está aqui, isto não são tudo vendas, tem anúncio de vendas, tem início de vendas, tem relatórios de contas, tem anúncios de pessoas que são tiradas de cadeiras, tem anúncios de pessoas que são colocadas em cadeiras, mas tem anúncio de muita venda, muita, então, eu só fiz um levantamento para 2020, então, nós vimos ali que são, agora esqueci-me da quantidade, de quantidades, eram 20, acho que era mais ou menos isso, para 2020, mas nós vemos que aqui no registro são muito mais, então, vocês veem que aqui está, e já teve outros anúncios aqui, que não estavam aqui quando eu fiz este levantamento, então, porque isto foi feito no dia, olha aqui, dia 2 de março, aqui, e este artigo aqui foi feito quando, quando é que eu fiz este levantamento, no dia 28 de fevereiro, então, vamos fazer aqui ao vivo esta pesquisa, nada como fazer esta pesquisa, para vocês verem o trabalho que dá, eu tenho que abrir cada um destes documentos que ainda não foram abertos, estes aqui estão violetas, roxos, a cor, porque já foi aberto, eu vou ter que ligar aqui a bateria do meu computador, porque ele está ficando sem bateria, espero que o som não incomode muito, vamos ver se vai incomodar ou não, mas vai ser só um pouquinho, de qualquer maneira, então, vamos aqui ver o que é, nada como fazer uma pesquisa online, para vocês verem como é feito, como demora, o trabalho que dá, então aqui diz assim, Rio de Janeiro, Petróleo, Brasileiro, SA, Petrobras, falling up on the release, disclosure, referring to the sale of parts, ou seja, aqui, eles estão fazendo a abertura da venda que foi anunciada, no dia 2 de março, não, aqui 28 de fevereiro, eles já estão abrindo, uma que foi anunciada, para o dia 2 de, que vai ser este aqui, localizado na baía de Pará, Maranhão, então, eu vou ter que verificar depois aqui, onde é que está, eu vou ter que verificar aqui se, aquilo era para o dia 2 de fevereiro, não era, onde é que está aqui, deixa eu ver aqui, 3 de fevereiro, 3, 3, não está aqui, então pronto, eu vou ter que fazer a 28 de fevereiro, eu vou ter que fazer uma atualização desta lista, aqui está 27 de fevereiro, e não, não, aqui não está, o que, ou seja, não está mencionado, esta que está aqui, já são outras que foram anunciadas, então aqui tem mais uma, anunciando a venda, vamos ver agora este documento aqui, já é o outro, aqui é um relatório ao quadro de, ao Conselho de Diretores, que elegeram Cristiana Elia de Marcilac para a posição de CEO e Gustavo Santos Raposo na posição de oficial chefe financeiro, pronto, aqui também não interessa, isto aqui é só uma, um anúncio de eleição de cargos, este documento agora aqui, este é o que, 4 de março, aqui estão anunciando uma reunião geral extraordinária para debaterem vários assuntos, eu não vou estar a ler aqui os assuntos que eles vão estar a fazer, aqui, este aqui será sobre, começam, aqui está a oportunidade, irão começar a abrir a oportunidade de abertura para uma venda, aqui é a venda de, está aqui, the sale of its fuel, a venda do seu fuel e lubrificante, a distribuição e negócio na Colômbia, peraí, deixa-me ler aqui, this project aims to sell 100% of shares by Petrobras, and now the Petrobras in Petrobras, ou seja, aqui eles querem fazer a venda de 100% de tudo, eles estão anunciando que vão vender tudo, todos os títulos da Petrobras International Bras Petro BV e de outras subsidiárias da Petrobras que possuem títulos na Colômbia Combustibles, que é PECOCO, então eles vão vender, estão anunciando que vão vender todos os títulos da Petrobras, que a Petrobras tem da Colômbia Combustibles, PECOCO, Certo? É isso que eles estão anunciando, então esta pode ser mais uma a adicionar à lista, já temos duas novas para adicionar à lista, os caras estão desesperados vendendo tudo muito rápido. E aqui, vamos ver, Petrobras assina uma nova emenda com Y, o que é que é isto? YACIAMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, ou seja, com financiamentos petrolíferos fiscais, isto aqui, então, aqui não é, já não é uma venda. Então nós temos duas novas vendas para adicionar a esta lista que nós estivemos a fazer. Então, nós vemos que o SAC está a ser muito grande, que eu estou aqui lançando, podemos ver aqui quem é que está assinando estes documentos, Andréia Marques de Almeida, que diz aqui que é chefe oficial financeira, podemos abrir aqui o nome dela, dentro da SEC, para nós podermos ver que documentos ela assina. Então, ela já assinou documentos da VAL em 2002, que documentos foram estes que ela assinou, e aqui em 2019, J.P. Morgan com a Brasil e o Petroleum Corp, ou seja, o documento feito entre estas duas instituições. Ela também assinou, ou seja, ela já anda aqui já há um tempo, aqui, como eu vos disse, são sempre os mesmos. Morem, mas já aparecem outros com a mente formada para trabalhar nisso aqui. A gente até pode abrir aqui a da VAL, que é domingo, nós estamos a fazer uma live, não tem, vai fazer agora uma hora, que nós estamos fazendo a live, e acho que é muito interessante fazer, mostrar, mergulhar dentro disto tudo assim, porque as pessoas não veem como é que estas pesquisas são feitas, as informações já aparecem prontas à frente delas, apesar das informações serem muitas vezes complexas, mas a pesquisa é mais complexa ainda, e requer muita coisa. Então, nós vemos aqui, todos estes links que estão aqui são partes do documento, todo, de todo o documento, não é? Então, o documento é este F4, e nós teríamos que ler estes títulos todos para ver quem é, do que é que se trata. Então, depois vemos aqui, tudo isto que está aqui são outros links para também para o documento, para partes do documento, tem 262 páginas, se não estou em erro, como podem ver aqui pela barra, ela é bem grande, então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o documento da Val que Andréia Marques da Almeida assinou também, que é a mesma pessoa que assinou, assina estas vendas da Petrobras. Reparem bem, não é ela que está vendendo, ela simplesmente assina, está sendo a responsável financeira que assina estes lançamentos, estes anúncios feitos na SEC. Mas ela já esteve participando destes anúncios, todos estes movimentos, já relacionados com outras empresas, como a Val. Então, o documento aqui é muito grande, isto aqui de dia, é muito trabalho para ler, não vou ler isto tudo aqui não, de forma nenhuma aqui, é da Val, não é o que nós estamos aqui a fazer, mas como podem ver, tem todas as informações aqui, para nós entendermos realmente o que é que se passa no Brasil, como é que as coisas estão acontecendo, nós temos que ler estas coisas, quem vai ler? Então, o trabalho que eu estou fazendo, essencialmente é isso, eu estou pegando nestas informações em línguas estrangeiras, em inglês, inclusive, e trazendo para a língua portuguesa o melhor que eu posso e clarificando o máximo que eu posso do que está a acontecer, de como é que as coisas funcionam, como é que está organizado, e até fazendo alguma revisão histórica, sempre com documentos oficiais, sem qualquer conotação política, ideológica, porque eu não estou ligado a isso, nenhum partido, nenhuma ideologia, nada disso, e procurando mostrar também como é que essas pesquisas são feitas, para que vocês possam valorizar, ver como é que isso acontece. como é que essas informações todas que eu trago, elas surgem já prontas. Então, eu estou fechando tudo, depois, mais tarde, eu vou fazer o levantamento, para poder atualizar o artigo aqui, com novas vendas, mais duas vendas. Então, quem puder, apoie todo este trabalho que nós estamos tendo, tem aqui os caminhos para poder apoiar, e espero que estejam todos bem neste domingo, eu vou conversar um pouquinho com vocês, de quem está aqui e falando o quê. E acho que agora para o zumbido, que eu tirei o carregamento do computador. Oi, Sibela, ela diz que alemã tem mais de 20 offshores em paraíso fiscais. É, sim, com certeza muito mais, esses caras, quando nós fazemos o levantamento, de Sibela, muitas vezes eles abrem um braço só, né, e eu gosto de chamar braços, né, às vezes até gosto de chamar tentáculos, nós podemos chamar offshores, né, que é o termo usado em mercado, mas eu gosto de chamar, às vezes, os braços, os tentáculos, os caras que não têm um tentáculo registrado em paraísos fiscais. E são muitos, nós pela BTG Pactual nós podemos ver isso, né, eu tenho aqui um artigo da BTG, onde, deixa-me procurar aqui, onde eu mostro isso, os caras simplesmente têm braços que eles abrem só para fazer uma transação e aí voltam a fechar. Está aqui, BTG Pactual tem quase 200 registros em 5 países fiscais. Por quê? Aí nós vemos, ó, isto é só a BTG Pactual, está aqui a lista toda deles aqui. Ou seja, e muitas vezes os caras, é aquilo que eu falei, os caras simplesmente mudam uma letra. Aqui é um, vamos dizer, é uma empresa, é considerado uma empresa. Aqui já é considerado outra empresa. Mas a única coisa que mudou foi só uma letra. Aqui, por exemplo, aqui tem fundo 1LP, aí tem o fundo 2ALP. Os caras brincam com estas coisas assim, né, e vão mudando os nomes e tem alguns registros que ainda estão ativos, outros que foram ativados e desativados imediatamente. Aqui é uma imagem dentro da BTG Pactual. Ou seja, vocês podem ver que tem muita gente trabalhando do lado lá, meus irmãos. Esta gente está toda trabalhando unida. Os caras podem até entrar em conflito uns com os outros para ver quem é que pega a cadeira que agora está disponível assim um pouquinho lá mais em cima, na hierarquia. Daí eles entram aqui embaixo e entram em conflito uns com os outros. Mas os caras estão todos a trabalhar para o mesmo. Os caras estão todos unidos a trabalhar para o mesmo. Só que o povo que deveria ter uma resistência, digamos assim, a isto não está unido. Aí é que está. O jogo é muito grande. O jogo é muito grande e é muito complexo. Então nós vemos que eles têm vários registros da BTG Pactual aqui, por exemplo, nas Ilhas Bermudas. Eu coloquei aqui. Nós podemos até entrar. Isto é dentro do site do Governo das Bermudas onde nós podemos ver estes registros. Tem aqui. Aí aqui são da BTG Pactual aí estão duas Ilhas Marshall que só tem dentro das Ilhas Marshall. ou seja, nós podemos entrar dentro destes sites, destes governos de parísios fiscais e fazer o levantamento de empresas. Eu não posso mais nas Ilhas Caimã. Eu entrei lá dentro, fiz o levantamento e os caras simplesmente me bloquearam. Não consigo acessar mais. Aí pronto, aqui é das Ilhas Marshall. International Registries, ou seja, registros internacionais. Aí é procurar aqui dentro. Para isso nós e obviamente naturalmente temos que saber falar inglês para trazer isso. Aqui é o registro do Guernsey. Tem BTG na SEC também que eu trouxe organizados por ordem alfabética. Tem também em Hong Kong Bermudas e está aqui. Também é um artigo bem grande que deu muito trabalho para organizar isto tudo. Mas está aqui. O importante é isso. está aqui. Então conseguimos ter mais noção sobre isso. A Sibel perguntou se o Eduardo Moreira era do BTG para o atual. Não sei. Não sei onde é que ele era. Bloquearam porque se você descobrir quem está lá a casa muita gente cai. Não sei se cai. Pelo menos vem a público que está lá o registro. nas ilhas Caimã. cara olha aí quantas coisas vêm ao de cima e o sistema não faz nada e continua toda a gente a fazer carreira política. Como é que se faz carreira política se é por eleição? Isso é uma questão muito pertinente. Como é que é possível fazer carreira política se é por eleição? Então a pessoa está há 30, 40 anos sendo eleita sempre. Como é que isso? Será que isso é justo? Está funcionando do jeito certo. Sim, o nome de Guedes eu já estou fazendo um levantamento para conseguir fazer um rastreamento dessa pessoa. Mas é isso que nós vemos. Existe um apagar. Por exemplo, na Universidade de Chicago nós só conseguimos encontrar o registro de dois trabalhos dele. Nós não conseguimos encontrar praticamente nada, nada mais do Paul Guedes dentro da Universidade de Chicago. E foi lá que ele estudou. Mas estamos aqui procurando. Pois é, o que é que o Ministro da Educação está fazendo ali? Porque na altura ele não era Ministro da Educação. Ele estava trabalhando dentro do Banco Votarantim no braço Nassau. É aquela dança de cadeiras. Agora sentas tu e depois sento o meu. E agora eu vou para ali e depois vais tu e é assim. É aquela dança. É para deixar despistado. porque o jogo os caras por exemplo até com empresas eles registram uma empresa com um nome aí fecham a empresa e abrem a mesma empresa com outro nome. Aí a gente perde o registro perde o rastro. Dá muito trabalho conseguir ver quando a empresa é fechada e é aberta com um outro nome é muito difícil nós conseguimos fazer esse rastreamento. É possível mas dá muito trabalho. Por isso é que está me sendo difícil encontrar o rastro do Paul Guedes porque é o jeito que ele tem usado. Ele entra dentro de uma empresa aí ele sai da empresa e a empresa depois dele sair fecha. Aí ela abre com outro nome e ele já faz parte dessa nova empresa com outro nome. Então quer dizer o jogo é muito grande. Os caras vão aproveitando essas lacunas do sistema para poder fazer lavagens de dinheiro. E já que nós estamos aqui a falar de paraísos fiscais é bom nós explicarmos de uma forma bem simples como é que funciona então um paraíso fiscal por exemplo para a Petrobras. Qual é o benefício? Vamos dizer assim eu vou arredondar aqui números para explicar como é que a coisa funciona. Digamos assim imagina que nós a Petrobras aqui no Brasil quer vender petróleo para fora. aí a Petrobras vende um litro por cem reais. Eu estou botando assim números redondos para nós entendermos a lógica. Se a Petrobras vender cem reais cem litros ou melhor vender o petróleo um litro por cem reais cem reais o litro para fora aí o governo brasileiro diz assim eu quero cinquenta por cento. Aí ou seja a Petrobras vende a cem reais para fora mas dos cem reais que ela recebe por litro cinquenta reais vão para o estado para o estado de imposto. Então o que é que eles fazem para conseguir ganhar dinheiro? Eles abrem uma empresa num paraíso fiscal e vendem o litro de petróleo a um real em vez de vender a cem reais o litro de petróleo vendem a um real só. Aí quando o estado cobra o imposto o estado só recebe cinquenta centavos e eles venderam a um real para si mesmos é para si mesmos lá no paraíso fiscal. Lá no paraíso fiscal eles então vão vender a cem reais para o resto do mundo o litro. Mas lá eles também vão pagar imposto só que lá existe uma facilidade de imposto e impostos impostos mais reduzidos em vez de pagar cinquenta por cento ao estado brasileiro eles vão pagar por exemplo vinte e cinco vinte por cento ao estado das ilhas Caimã é muito menos o lucro é muito maior e lá o estado os caras lá são espertos porque se vocês entrarem dentro assim dentro das ilhas Caimã por fotos e tudo vocês veem que são lugares muito chiques muito bonitos tudo muito arrumadinho muito limpinho porquê? Porque o acordo que eles fazem com essas empresas que vêm de fora que se registram lá para fazer transações lá é você registra a sua empresa aqui tudo bem mas parte do imposto você vai investir em projetos em instituições aqui dentro então é assim é um monte de empresas todo mundo abrindo empresas na ilha e fazendo investimentos em projetos e instituições lá dentro então as infraestruturas lá na ilha são assim top são assim o máximo e a empresa por exemplo como esse exemplo que eu estou dando aqui só com números redondos em vez de ganhar 50 reais na venda de litro do petróleo ela vai ganhar 75 ou 80 ela vai ganhar 75 ou 80 reais e isto multiplicado por milhões de litros é muito dinheiro então existe esse jogo e existem outros processos mas este é um deles para conseguir se aproveitar das políticas económicas dos paraísos fiscais e esses paraísos fiscais ainda por cima têm digamos assim bolhas fechadas eles não botam para fora não revelam o que é que está a acontecer lá dentro isso aconteceu durante muito tempo com a Suíça hoje existe algumas pessoas já me confrontaram a dizer ah mas a Suíça já não é um paraíso fiscal porque ela agora já está ficando mais transparente nas suas movimentações sim mas antes de 2014 nós não conseguimos saber de nada do que aconteceu lá dentro então ainda é um paraíso fiscal para quem se aproveitou dessas políticas antes de 2014 por isso é que eu fiz um vídeo um artigo um vídeo dizendo explicando porque é que nós ainda consideramos a Suíça um paraíso fiscal nós não conseguimos saber exatamente que tipo de movimentação aconteceu por exemplo do ouro dos aliados através do BIS na Suíça para o Banco Central Alemão nós não conseguimos é muito difícil nós sabemos que isso aconteceu como eu mostro devido aos registros que houve antigos no Banco de Inglaterra devido a registros que existem dentro do próprio BIS mas dentro do governo suíço nós não conseguimos saber de nada do que é que aconteceu ali não não sabemos não existe detalhes sobre essas movimentações aí hoje devido a muitas pressões de algumas instituições e tudo algumas coisas estão sendo liberadas para fora mas continua sendo um paraíso fiscal de 2014 para trás e a professora Fátima Pinel ela tem muito conhecimento toda esta linha de pesquisa de BIS e tudo tem vindo a ser desenvolvida graças a pistas que ela me fornece e me forneceu e ela mostra que a Holanda é um paraíso fiscal a Inglaterra é um paraíso fiscal apesar de não serem considerados os paraísos fiscais porque por exemplo a City of London que fica é um distrito financeiro dentro da cidade de Londres a City of London é uma bolha fechada é muito difícil nós conseguirmos saber o que é que está acontecendo lá dentro nós descobrimos há pouco tempo lançámos até aqui no canal descobrimos há pouco tempo que o preço do ouro era determinado dentro da City of London dentro do banco da família Rothschild o NM Rothschild & Sons isso era uma coisa das coisas mais misteriosas que existia no mundo financeiro pouquíssimas pessoas sabem disso se vocês forem perguntar a maior parte das pessoas ligadas a finanças e tudo vocês questionem lá como é que o preço do ouro é determinado praticamente ninguém sabe é um mistério aí nós a pesquisarmos umas coisas aí de repente eu domo com isso nos arquivos da família Rothschild eles próprios dizendo como é que a coisa acontece ou acontecia até 2014 hoje o processo é o mesmo mas já não acontece dentro do banco NM Rothschild & Sons na City of London mas acontece por processo virtual ou seja eles não se encontram fisicamente dentro da City of London mas continuam a ser os mesmos poderes das mesmas famílias são cinco caras que se juntam para determinar o preço do ouro eles fazem uns telefonemas uns contactos e pronto tem ali aquele processo que se vocês quiserem ver ao detalhe como é que isso funciona procurem o vídeo ou o artigo sobre a determinação do preço do ouro dentro do banco Rothschild que é muito interessante então para isso fiscal essencialmente é isso e eu estou achando assim bem pertinente trazer essas informações agora porque está havendo greve dos petroleiros que estão contra as privatizações mas o que eu identifico é que existem algumas perguntas que não estão sendo feitas existem algumas questões que não estão sendo trazidas ao que sim e uma delas são essas porque é que a Petrobras tem registro em países fiscais que tipo de transações estão sendo feitas e essas pessoas que estão assinando os documentos dessas transações porque se as transações não forem legais se elas não estiverem dentro das normas financeiras porque aí a coisa é muito complexa porque nós estamos a trabalhar com normas lançadas criadas pelo próprio BIS para funcionamento do sistema financeiro e para esses fiscais não estão dentro dessas regulamentações apesar de haver as lacunas que eles abrem para que possa funcionar e então talvez os gravistas da Petrobras devessem começar a fazer essas perguntas para poder quem sabe anular vendas isso é muito utópico porque agora já está vendido como é que se vai cancelar essas vendas como é que se faz isso é complexo já que está tudo sendo vendido já estando vendido como é que se recupera como é que acontece esse processo a única maneira teria de ser mostrar que houve uma uma facatrua gigantesca nesse processo de privatização já que até braços de paraísos fiscais são usados então a única coisa que eu estou fazendo com estas informações é procurando trazer informações adicionais que possam auxiliar nesse processo sim é isso mesmo Sibel tem que dar um google nos nomes de todos que aparecem a ver a ligação com a Petrobras quem são e não só com a Petrobras quando nós fazemos a ligação desses nomes liga com várias outras empresas que por sua vez ligam com outros nomes e é uma rede gigantesca isso é trabalho para uma equipe trabalho para a equipe eu sozinho chega a um nível de trabalho que fica difícil eu fazer sozinho sim nós encontramos o poder por aí a sensação que tenho é que essa gente já sabia do pré-sal claro que já sabia Sibel o Monteiro Lobato já falava disso nos anos 20 30, 40 o Monteiro Lobato já andava anunciando que o petróleo do Brasil estava sendo vendido roubado pelos Estados Unidos ora isto nos anos 30, 40 isso é uma uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe o Monteiro Lobato que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo uma das grandes uma das grandes lutas dele era para revelar ao mundo e ao Brasil que o petróleo do Brasil estava sendo roubado pelos Estados Unidos aí ele teve grande frustração nesse seu empreendimento de alertar o povo e foi quando ele começou a escrever histórias infantis mais direcionadas para o público mas eu não estou aqui elogiando o todo que era o Monteiro Lobato porque ele era defensor da eugenia ele era um eugenista mas ele tinha esse lado dele porque as pessoas são um universo as pessoas não são só uma coisa normalmente hoje em dia tem-se muita tendência para isso a pessoa tem um lado que não se gosta ou que não se concorda aí engloba-se esse lado em tudo nós também podemos olhar partes da pessoa e o Monteiro Lobato apesar de ser eugenista ele defendia o Brasil ele ficava alertando que existia petróleo no Brasil e que estava sendo roubado pelos Estados Unidos isto nos anos 30, 40 então eles já sabiam eu tenho assim uma eu vou aqui compartilhar aqui uma coisa com vocês eu espero que o som aqui do carregamento da bateria do computador não esteja incomodando muito eu vou aqui compartilhar uma percepção que eu tenho com vocês porque eu vejo que existe uma linha muito lógica nestas presidências que tem havido desde os anos 90 até hoje ou anos 80 até hoje e sim foi uma pessoa que fez com que o pré-sal fosse explorado fosse descoberto mas eu vejo assim para que hoje possa estar a ser vendido isso para o estrangeiro para que possa estar a ser privatizado alguém tinha que criar toda a infraestrutura para a exploração do petróleo foi isso que foi feito houve pessoas descobrindo o petróleo trabalhando pré-sal será que isso já não foi feito já não foi todo esse trabalho feito aqui por Brasil com dinheiro brasileiro para que hoje então se pudesse vender tudo para fora não sei fica a pergunta será que já havia essa essa ideia de o próprio Brasil pagar toda a infraestrutura toda a exploração e pesquisa para depois mais adiante tudo ser vendido para o estrangeiro preço 10% às vezes do valor real e hoje ainda por cima não é por acaso que o dólar está a 5 reais não é por acaso porque se os valores das coisas que estão sendo vendidas estão sendo vendidas a 10% do valor do valor verdadeiro com o dólar a 5 reais ainda muito mais barato fica para quem está comprando então o Brasil simplesmente está sendo gado mas essa percepção que eu tenho para que hoje esteja sendo vendida toda a infraestrutura essa toda a infraestrutura de pesquisa exploração e descoberta de petróleo e gás aqui no Brasil ela foi paga pelo povo brasileiro com os impostos do povo brasileiro houve uma troca digamos assim o dinheiro da Petrobras melhorou a educação melhorou a saúde naquele tempo e toda a gente estava investindo concordando com a exploração do petróleo e o crescimento da Petrobras naquele tempo mas será que isso tudo já não estava sendo feito intencionalmente para depois ser vendido tudo eu não sei fica a pergunta no ar porque eu não tenho provas para isso mas é uma ideia que me surge e essa ideia surge graças a eu não ter defesas ideológicas e políticas e de políticos fica a pergunta o Brasil nunca foi do Brasil não o Brasil é complexo a história que está aqui é muito complexa essencialmente a guerra que está havendo aqui é na mente das pessoas é isso é que está Sibela é que existe o registro dessas estatais no exterior para poder serem vendidas e serem feitas transações porque é assim se uma empresa quer fazer uma transação internacional ela precisa fazer um registro então ela faz o registro como empresa na bolsa bom parece que houve aqui uma pequena interrupção acho que voltou não é deixa-me ler novamente mas isso é normal acontecer com uma estatal documentos e paraíso fiscal registro na comissão de títulos e câmbio dos Estados Unidos olha como Jabuticaba Sibela nós encontramos até rainha uma rainha a rainha da Nova Zelândia registrada na SEC a partir do momento que queiram fazer transações com alguma alguma empresa nos Estados Unidos eles precisam fazer um registro lá aí nós encontramos nessa lista que está num artigo meu naquele que mostra o registro da da República Federativa do Brasil na SEC está lá um dos registros que eu encontrei como governo empresa é uma rainha como é que uma rainha está registrada como uma empresa se ela está registrada como uma empresa ela pode vender títulos de si própria e aí começa a privatização e a venda daquilo que é nacional para interesses internacionais começa esse jogo pois é eu já enviei para o Filipe Coutinho essas informações aliás estes artigos sobre a Petrobras sobre sobre todas esta lista de empresas ligadas a paraísos fiscais e essencialmente sobre a Petrobras eu já enviei para o Filipe Coutinho já enviei para sindicatos dos petroleiros federação dos petroleiros para imensos petroleiros ainda agora esta lista que nós estamos aqui fazendo este estudo das vendas anunciadas em 2020 ela já foi enviada para centenas de petroleiros ou enviado porque eu conheço pessoas que têm contato direto com petroleiros e enviaram pessoas que estão diretamente ligadas à grepe então eles receberam informação se abriram ou não abriram para ler eu não sei mas que receberam receberam então porque existem muitos temas muitas coisas que podem se aproximar sim as empresas de auditoria destas empresas elas são tem um artigo que eu criei Sibel que é onde eu mostro quem é a empresa que faz a auditoria do acidente de Brumadinho da Val então eu estava falando sobre a questão da auditoria feita à Val por exemplo porque Sibel tinha feito a questão sobre se essas auditorias não estavam comprometidas também em relação a com certeza eu fui fazer a pesquisa sobre o que estava acontecendo na auditoria da Val e eu vou ter que carregar o computador talvez fique como zumbi e o que eu vim a descobrir é que a empresa que fez a auditoria da Val foi a Corn Ferry e que a Corn Ferry tem 138 empresas acionistas em comum com a Val S.A. Ora se a Corn Ferry cria no MEIA um comitê independente de puramente responsabilidade sobre o acidente da barragem de Brumadinho e se a Corn Ferry tem 138 empresas acionistas em comum com a Val como é que é um apuramento independente como é que isto é uma pesquisa uma investigação independente não é independente então o que nós vemos deixa eu ver se está transmitindo ok continua transmitindo então o que nós vemos é que as empresas são sempre as mesmas estas 138 empresas em comum a Corn Ferry e a Val S.A. são sempre as mesmas Black Rock tem o Bank of New York Mellon Corp tem Goldman Sachs tem o Morgan Stanley Royal Bank of Canada JP Morgan Chase um company quer dizer o Banco Dutch Bank é o Banco Central Alemão são sempre os mesmos então quer dizer se existem 138 empresas em comum entre a Corn Ferry que é quem vai fazer a pesquisa para apurar responsabilidades e a Val 138 empresas acionistas em comum entre as duas como é que esta comissão é independente claro que ela não é independente quem é que eles vão nomear para ficar à frente dessa comissão vai ser a ministra Ellen Rossi Northfield ela chegou a ser ministra nomeada em 2000 para ministra do Supremo Tribunal Federal desculpa Supremo Tribunal STJ ou STF agora fiquei em dúvida pelo Fernando Henrique Cardoso e o próprio Fernando Henrique Cardoso foi quem criou a privatização da Val olha se o Fernando Henrique Cardoso cria a privatização da Val e ele mesmo nomeia esta ministra para o STF como é que ela fica à frente da comissão que vai apurar responsabilidades em relação à Val aqui já começa a ganhar alguns pontos vulneráveis nesta comissão independente aqui tem toda a relação dos acionistas da Val e outro artigo e então depois deixa eu ver se está transmitindo ok sim está transmitindo ok então o que nós vemos é o seguinte a Corn Fairy que é quem faz a auditoria da Val tem 138 empresas acionistas em comum nós vemos que esta Corn Fairy é quem lidera o processo de seleção da equipe das pessoas que vão fazer parte do comitê independente para apurar responsabilidades sobre o rompimento da barragem e eles nomeiam a Helen Grassi como a coordenadora ela vai ficar à frente do comitê mas ela foi nomeada pelo ministro como ministra pelo Fernando Henrique Cardoso que é ele que privatiza a Val em 97 então já aqui nós estamos a ver só neste sítio superior aqui nós já estamos a ver que existe um comprometimento em relação a esta independência do comitê quando nós olhamos mais para baixo nós vemos que a Helen Grassi ela foi nomeada para cargos administrativos dentro das empresas do Eike Batista de 2011 a 2014 e que ela participou de reuniões do grupo do Eike Batista com representantes nessas reuniões do grupo do Eike Batista estavam representantes das empresas de algumas destas 138 empresas acionistas em comum então quer dizer nós já estamos a ver uma ligação dileta contato direto pessoal entre a Helen Grassi e a nomeada para coordenar o comitê independente de apuramento de responsabilidades do acidente de Armadinho da Val nós vemos que existe já um comprometimento em relação a esta independência existe uma ligação direta pessoal presencial entre a Helen Grassi e membros dos 138 empresas acionistas em comum nós vemos que o próprio grupo do Eike Batista possui acionistas em comum com estas 138 empresas ou seja existem empresas destas 138 que são acionistas do próprio grupo do Eike Batista e nós ainda mais vemos que o pai do Eike Batista foi nomeado para presidente da Val então quer dizer nós vemos que existe um todo uma rede de interligações inter-relações aqui dentro de pessoas e empresas que um comitê independente para apuramento de responsabilidades ou por exemplo isto que eu estou aqui mostrando tem a ver com a pergunta que foi feita lá atrás em relação um apuramento uma investigação uma auditoria das contas da Petrobras em paraísos fiscais nós vemos que essas auditorias muitas vezes não são tão independentes assim e quando nós começamos a ver quem é quem lá dentro está tudo interligado uns com os outros então por isso é que fica extremamente difícil nós conseguirmos fazer um levantamento realmente encontrar soluções para todo este imbróglio onde o Brasil está inserido então pronto meus amigos eu criei só este vídeo pequeno para terminar fazer esta finalização do vídeo anterior depois eu vou editar pular os dois e lançar no Youtube tudo certinho tudo junto num vídeo só então meus amigos muito grato pela vossa presença pela vossa atenção e muita luz para todos até a próxima Obrigado.